TBC1 está de volta, meio-dia e 32, dia das crianças está chegando, é depois de amanhã, já na segunda-feira, né? E muita gente foi às compras hoje e segundo a pesquisa, o consumidor, Cássio, está mais generoso esse ano, ó, deve gastar mais com o presente. Que coisa boa! A expectativa é que a data movimente quase 11 bilhões de reais em todo o Brasil. Roupas e calçados são os produtos mais buscados, apesar de não estar entre os preferidos da criançada. Veja na reportagem. O Gabriel não quis nem saber se o dia das crianças é só segunda-feira, subiu logo na motinha e acelerou, engatinhando mesmo. É animado, ele faz a maior festa. Muita gente aproveitou o sábado para comprar o presente para os pequenos, que já tinham escolhido o brinquedo preferido. Um carrinho de controle remoto. É uma espinhada. É, mas nem todo mundo vai dar o que a criança quer. Ele quer não, que eu vejo que eu vou dar conta, né? É o que cabe no orçamento. Não está dando para exagerar esse ano? Não. Vamos passar com o básico mesmo. Apesar disso, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostrou que parte dos consumidores está mais generosa no dia das crianças. A previsão é de que o valor gasto este ano seja 5% maior do que no ano passado. É o caso do Raimundo, que fez questão de comprar todos os brinquedos do jeitinho que cada neto pediu. Eu tinha que fazer até o empréstimo, porque eu não recebi o dinheiro e fiz o empréstimo para poder comprar o presente para ele. A pesquisa da CNDL mostrou também que a maioria dos consumidores vai gastar com roupas e calçados. Aí você pensa, mas será que criança gosta de ganhar esse tipo de presente? Essa loja aqui propõe uma solução. Vende o calçado junto com o brinquedo. As empresas agora estão buscando uma alternativa diferenciada, que seria juntar o útil ao agradável. Então o que acontece? A gente tem alguns produtos nossos que vêm com brindes, onde o brinde vai ser dado à criança e o pai irá gostar também, porque o calçado vem junto e a criança vai ser útil para ela, para um certo tempo, para ela usar e tudo. Hoje a gente está quente, estou aqui só na expectativa da chuva que está sendo prometida.